É sempre muito bom ouvir essa música, me dá muita força quando eu escuto, me motiva muito. O Fred pegou, a torcida tricolor, os adversários e a taça de campeão. Um campeonato quase perfeito para um atacante que confirmava o posto de líder e ídolo de um time. Foram 20 gols. A artilharia do campeonato e o prêmio de craque do Brasileirão. Falar do quarto título brasileiro do Fluminense é falar de Fred. 2012 era um ano diferente, especial, ano de centenário do Fla-Flu. Esse ano de Fla-Flu foi uma semana que marcou muito e para mim eu tinha um motivo especial, uma cobrança interna muito grande porque eu não havia marcado gols contra o Flamengo ainda. Mas naquele Brasileirão, o Fred reescrevia sua história no clássico como uma obra de arte. Jogada rápida no escanteio, o Neves tocou para o Deco, o Deco deu um passe maravilhoso para mim. E ali eu tive a felicidade de fazer um movimento muito bem feito e fazer aquele golaço. E no jogo seguinte, o duelo contra aquele que seria o grande rival do campeonato, o Atlético Mineiro. Saímos bastante frustrados porque nós merecíamos a vitória, nós jogamos muito melhor. A sensação que nós tivemos foi que o Atlético veio para não perder. A sonhada liderança só viria na 22ª rodada. E o Tricolor não largaria mais a primeira posição, apesar da perseguição do Atlético Mineiro. O duelo entre os dois no retorno foi quente. Um jogaço! Foi para mim um dos melhores jogos do campeonato brasileiro, onde o Atlético dominou a partida inteira, mereceu. Mas teve muita coisa desagradável, que não faz parte do esporte, muita pressão. Dentro do campo eu via o banco também pressionando, o bandeirinha e falando toda hora. E ali eu fiquei com a sensação, criou uma rivalidade bem forte com o Atlético Mineiro. Não tem motivo para esquentar o clima desse jeito. Eu fiquei falando de a vitória até quando. Porra, nunca me eu passei, né? Tá um fofarrão do c******. Rafael sobe! Gol! O Fluminense voltou a vencer. E a quatro rodadas do fim, poderia conquistar o título diante de um desesperado Palmeiras. Um jogo que se desenhava fácil. Vai no gol! Vai no gol! Bateu! Mas o Palmeiras reagiu e complicou. Até que, aos 42 minutos... Diego Cavalieri bateu o tiro de meta. Thiago Neves tocou para o Jean. E aí eu fiz o movimento do Jean com a mão. Falei, ó, só rolou para trás. Os dois zagueiros ficaram. Eu peguei a bola de bate-pronto. Vitória em campo. Mas o grito de campeão ainda demoraria um pouco para sair. Quando acabou o jogo, eu conversei com os moleques. Eu falei, ó, vamos esperar o jogo do Vasco, o Atlético terminar. E como eu estava vendo todos os jornalistas quietos também, eu esperei. Pô, está todo mundo esperando acabar lá para dar notícia. Eu sabia que estava um a um. Aí eu perguntei, falei, e acabou lá? Falei, acabou, pode comemorar. Eu vou cantar essa paixão que vem de dentro. Um sentimento verde, branco e grana. Títulos incontestáveis. De times que honraram a tradição tricolor. Da camisa 9, de Mickey, Washington, Fred. Do espírito guerreiro, de Romerito, de Conca. Da estrela de Emerson Sheik e Assis. Um time capaz de emocionar Parreira, Washington e todos os tricolores do céu e da terra. E de reafirmar uma das mais belas frases de Nelson Rodrigues. A história tricolor traduz a predestinação para a glória.